oi gente tudo certo esse vídeo aqui vai ser um aviso para vocês que usam um emulador loudplay um emulador muito bom que agora ficou com um bug que não deixa você entrar no nenhum jogo não deixa você entrar no pc vou estar deixando um vídeo que eu fiz sobre isso aí na descrição já fiz um vídeo avisando que o loudplay tinha parado vou estar deixando o link na descrição recomendo vocês assistirem para quem não assistiu esse vídeo que eu estou falando assista primeiro esse vídeo e depois volte aqui e assista esse para vocês entenderem o que eu estou falando ele está com um bug para quem não viu é que eu vou fazer um resumo aqui o simulador aqui está com um bug que não deixa você entrar no pc toda vez que eu clico aqui no pc fala que precisa de inscrição fala que a inscrição não está ativa como vocês podem ver aqui nessa barra vermelha que está aparecendo aqui embaixo quando eu clico para entrar no pc e isso aqui não funciona não funciona de jeito nenhum eu já tentei já limpar os dados já já desinstalei instalei de novo já visitei as redes sociais já aquele vídeo anterior lá que eu fiz faz algumas semanas eu entrei na no instagram no facebook e disseram que estão em manutenção servilho até em manutenção e disseram para mim tá não sei se é verdade mas disseram para mim que ia voltar segunda-feira ou seja ontem né que eu tô gravando esse vídeo aqui terça-feira e falaram que ia voltar segunda-feira mas não voltou eu visitei aqui as redes sociais ó instagram aqui tá em russo tá vou estar trazendo aqui para vocês aqui ó vou ler a postagem deles aqui para vocês ó ao longo da semana passada e atual muitos usuários encontraram dificuldades ao lançar o serviço e às vezes isso se deve a uma série de problemas técnicos que encontramos nos quais estamos trabalhando ativamente pedimos desculpa pelo transtorno causado o problema será resolvido nos próximos dias e esperamos sua compreensão isso aqui foi uma postagem de 18 de outubro 18 de outubro aqui postagem de 18 de outubro disseram para mim que ia voltar segunda-feira mas não voltou eu tinha desinstalado né o loudplay instalei hoje de novo aqui para ver se tinha voltado infelizmente ainda não voltou a única coisa que bem olha só eu tô aqui numa postagem nova que eles fizeram aqui ó essa postagem que eles fizeram agora quando eu tinha entrado isso aqui não tinha isso aqui antes ó a 9 horas é uma postagem recente tá eu não uso instagram tá eu não tenho instagram mas eu vou estar lendo aqui para vocês enquanto isso para os usuários do loudplay que jogam em dispositivos móveis ou seja eu mais algumas pessoas né meus parceiros aí do youtube que jogam no pc e aqui ó para os usuários do loudplay que jogam em dispositivos móveis uma assinatura está disponível no app eu não não sei tá não percebi não sei o que significa direito uma assinatura ilimitada está disponível no app mas provavelmente é a assinatura que eles estão falando é essa aqui ó assinatura ilimitada que é essa aqui ó de você poder jogar qualquer jogo com tempo infinito e uma fila bem mais rápida né você nunca vai ficar na fila se você comprar inscrição só que é aí que vem o problema porque eu não sei se é verdade mas eu ouvi dizer que gente tinha gente que pagou e não tá conseguindo jogar mesmo assim tinha gente que pagou na inscrição aqui que é 37 por mês ó 37 por mês como tá escrito aqui 37 por mês tem gente que pagou essa quantidade de dinheiro e falaram que não tão conseguindo jogar eu não lembro muito bem onde que eu ouvi isso aí que eu ouvi isso aí tá eu acho que foi numa rede social se eu não me engano não lembro se foi no facebook acho que foi mas tinha gente falando que não tava conseguindo jogar nem com a inscrição ativada então ó eu acabei de criar uma conta nova aqui eu criei essa conta aqui antes de gravar o vídeo aqui mas não vai do mesmo jeito tá eu já fiz várias vezes já criei várias contas assim mas não vai mesmo sabe isso aqui tá faz um tempo já faz algumas semanas tá não sei não faço a mínima ideia de quando vai voltar mas eu vou ficar atento assim né aí quando eu voltar eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre isso avisando vocês que voltou beleza ó eu clico aqui pra jogar aqui qualquer jogo aqui ó desse daqui também ó SSGO ó eu tô clicando aqui pra jogar não vai do mesmo jeito ó eu não recomendo vocês comprarem a inscrição pensando que vai porque eu vi de G algumas uma ou duas pessoas assim falando que comprou a inscrição e não deu certo então eu não recomendo por enquanto vocês comprarem a inscrição compre se quiser né pra testar pra ver se eu tô enganado mesmo se quiser puder aí gastar seu dinheiro aí gaste né pra testar 37 por mês aí e se você pagar as quantidades que funcionar tem duas tem duas alternativas ou a primeira que é só um bug mesmo que eles vão tá arrumando ou que ficou ficou pago tá eu não acho que tenha ficado pago porque se tivesse eles teriam avisado antes eles teriam dito na nas redes sociais que tinha ficado pago e eles falaram lá na rede social lá como vocês acabaram de ver que era um erro uma manutenção tava em manutenção né tamo aqui esperando aqui né não vejo a hora de voltar simulador né pra voltar com as gameplays de Android Simulator eu já sinto falta já também né eu fui obrigado a mudar o conteúdo do canal tive que parar um pouco né com as gameplays de Android Simulator e pra ter mais variedade pro canal também né aí eu fui lá e troquei de conteúdo vou continuar postando de Android Simulator sim tá assim que voltar vou postar a gameplay de volta vai voltar tudo ao normal vai voltar tudo ao normal tá mas esse vídeo aqui foi só pra avisar vocês né lembrando que se você pagou a inscrição e estiver funcionando deixe aí nos comentários tá se você comprou essa inscrição aqui e funcionou pra você deixe aí nos comentários tá deixe aí nos comentários avisando nós que todo mundo quer que fique e continue gratuito né mas uma coisa que eu tenho certeza que se ficou pago se esse simulador ficou pago quase ninguém vai usar ele disso eu tenho certeza porque 37 por mês eu não sei se vai ter não vai ter muita gente que vai querer gastar essa quantidade de dinheiro né então se o Loudplay tiver que tomar café da manhã com o meu dinheiro eles vão passar fome porque eu não não tô disposto a pagar isso aqui tá se fosse um pouco mais barato eu até comprava mesmo com o meu próprio dinheiro assim comprava assim de boa 37 por mês não é uma quantia tão alta assim também né mas eu não tô disposto a acabar porque apagar isso né não tô disposto acredito que a maioria das pessoas também não estão né então a única coisa que eu vou fazer agora pra você esperar vou ficar atento aí né todos os dias eu tô com o Loudplay instalado aqui eu vou continuar com o instalado eu vou testar aqui todos os dias vou criar a conta nova aqui todos os dias pra ver se voltou né aí quando voltar vai aparecer aquele negócio que tava escrito antes aqui que ficava escrito é uma hora você tem uma ficava escrito lá o seu tempo né quanto tempo você tinha de jogo e agora não aparece mais isso né como se o seu tempo tivesse acabado né quando o seu tempo acabava ficava nessa tela mesmo sumia né o tempo e ficava com essa tela aqui de comprar inscrição né tá mas esse vídeo aqui foi só pra avisar mesmo vou ficar atento aí tá deixando os comentários aí que vocês acham aí se vocês acham que é bug se você só se ficou pago né se ficou pago né infelizmente eu não acho que tinha ficado pago né mas é uma chance né infelizmente é uma chance de eles terem atualizado aí né e atualizaram o emulador aí agora ficou pago né quando como o Nitease Nitease sei lá como se pronuncia o Nitease ficou pago infelizmente também que era um emulador muito bom sério era muito bom aquele emulador mesmo era bem famoso pra jogar Andres Samuleta eu já vi muita gente jogando naquele emulador já vi bastante gente jogando nesse aqui também que é um dos mais famosos que é o Loudplay né que é esse aqui que eu tô mostrando agora né que eu tô falando esse emulador aqui tinha ficado bem famoso também na Play Store tá disponível gratuitamente lá se vocês quiserem baixar tá mas fique sabendo aí que tá bugado né então recomendo vocês esperarem né eu vou tá dando a notícia né todas as notícias aqui que ele postar aqui nas redes sociais aqui no Facebook Instagram eu vou tá avisando vocês né eu não tenho discórdia nem nada não uso né rede social a única rede social que eu uso é o Facebook e lá vou tá ficando atento lá também né eu sigo eles no Facebook então qualquer coisa que eles postar lá eu vou tá avisando vocês beleza então é isso aí espero que vocês tenham gostado a qualidade ficou bem simples mesmo é um vídeo bem rápido pra você só pra avisar mesmo falar pra vocês o que que tá acontecendo realmente tá então é isso aí fiquem atentos aí porque eu vou tá postando mais coisas no canal espero que vocês gostem tá se vocês gostam do tipo de vídeo que eu faço inscreva-se no canal deixe o like né que ajuda bastante que eu vou tá muito agradecido então já estamos aí em rumo a 30 inscritos né ontem ganhamos dois inscritos né se eu não me engano ganhamos dois inscritos ontem no canal tá sejam bem-vindos aí espero que gostem do conteúdo então é isso aí muito obrigado por assistir e até daqui a pouco tchau 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 tchau